Então galera, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar um tema interessante com vocês aqui Até onde a internet, as mídias sociais atrapalham a televisão, rádio e esses veículos de comunicação Mas antes quero pedir a vocês, não esqueça de inscrever no nosso canal Clique no sininho, liga o alerta O seu joinha é muito importante para nós, seja participativo, comenta Mas antes também quero falar que esse canal é patrocinado pelo grupo IAU IAU Imóveis e também a loja Movemão, não é mesmo? Então vamos lá falar de um tema interessante, também tem algumas polêmicas, uns gostam, outros não Até onde a internet, as mídias sociais tipo Youtube, Whatsapp Atrapalham a televisão, os jornais comunicativos e rádio Bom, antes no meu modo de entender, era muito manipulado Porque as pessoas compram muito o que diz na televisão Um exemplo, o Jornal Nacional, o que fala na Jornal Nacional é verdade ou não vira verdade Só que por conta do Youtube e as mídias sociais, a informação chega de forma mais precisa e mais rápida nas pessoas E também sem censuras, sem adições e também é mais verdadeira Um exemplo, épocas atrás, o que acontecia, por exemplo, no Congresso Nacional ou de prisão ou soltura de um político A televisão brasileira era patrocinada para falar a maneira que eles queriam Só que hoje com os Youtube, grupos de WhatsApp, Instagram, esses veículos de informação através da internet A informação chega rápida e de forma precisa Com isso, os veículos de comunicação tipo rádio e televisão que é patrocinado por pessoas Para falar o que é do interesse Não tem como chegar nas pessoas manipulando resultado e informação Mesmo assim, ainda manipula muito O exemplo, o último final da semana teve o manifesto em 7 de setembro Em apoio ao Jair Bolsonaro A Globo, algumas emissoras, diz que tinha tantas pessoas, não tinha tantas pessoas Falando que o Bolsonaro usou do 7 de setembro para fazer campanha pública Só que antes do Jornal Nacional, os Youtubers, os canais de WhatsApp, Instagram, os veículos de comunicação aí Já tinham postado imagens, pessoas aglomerando na praça Fazendo que é manifestação popular Com isso, a televisão não pode muito mentir nos resultados Exemplo de outro resultado Um projeto é aprovado na câmera Tantos deputados votam, tantos não Antes era só falado assim, deputado da esquerda e de direita Agora, com as transmissões a vivo E pelo fato de a maioria ou todos deputados terem rede social Muitas apurações é ao vivo Com isso, a televisão não pode ou mentir ou omitir muito resultado Essa é a minha opinião Por que a rede social, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube Atrapalha um pouco a televisão Por isso que alguns querem limitar a internet Para poder continuar manipulando informação Essa é a minha opinião Por que a internet, a mídia social atrapalha muito a televisão e rede Jornal, rádio, meio de comunicação Se você gostou desse vídeo, se foi interessante para você Deixe seu joinha, compartilha, comenta E segue a gente aí no nosso canal Para a gente estar trazendo conteúdo como esse E de melhor qualidade para você Valeu!